Esta motocicleta foi apreendida nesta tarde de sexta-feira no bairro Jardim Floresta, loteamento Santa Fé em Pato Branco, após a polícia militar visualizar um jovem de 19 anos equilibrando-se apenas em uma roda e praticando manobras perigosas. Mas a ocorrência, que inicialmente seria somente relacionada a crime de trânsito, evoluiu para o crime de tráfico de drogas. A polícia militar aqui do município de Pato Branco realizou a abordagem a um indivíduo de 19 anos que estava empinando a motocicleta em que conduzia. Após a abordagem pessoal, foi localizado com esse indivíduo a quantia de 18 gramas aproximadamente de cocaína. Diante desses fatos, que foi realizada a abordagem na Rua Marília, no bairro Santa Fé, a equipe deslocou até a residência deste abordado na Vila São Pedro, aqui no município de Pato Branco. Na residência, com o apoio da equipe do Canil, aqui do 3º Batalhão, foram localizados 50 tabletes de maconha, totalizando a quantia de 38 quilos de maconha. A moradora da residência, uma mulher de 28 anos, recebeu a voz de prisão juntamente com o abordado da motocicleta de 19 anos e irão responder pelo crime de tráfico de drogas.